Doi que moro aonde tem lama A luz da noite jurada e a noite a faça dizer que me ama Quem esses moleque que aonde chega eles agitam Que sua humildade virou cartão de visita Quer me conhecer e aposte isso vira fã E aí seus louco, tudo bom com vocês? Espero que sim hein mano Aí rapaziada, eu estevo mil grau aqui na voz, certo? Passando rapidão aí pra agradecer os 10 mil, certo? 300 e pouco, certo? Vamos buscar os 11 mil rapaz Aí o YouTube aí tá meio chato aí, certo família? Cobrando de nós aí Mano, vamos explodir o dedo no like família Vamos deixar o like, tá ligado família? Que puder fortalecer aí, pra fortalecer o canal Pra cada vez crescer mais, pra cada vez mais canal Mais vídeo chave pra vocês da YouTube, certo família? Dá atenção pra nós, pode ir pra família Assiste esse vídeo aí, certo? Vídeo 1 aos 11 mil Vamos buscar rapidão, tá legal E quero mandar um salve pros meus parceiros aí Que me ajudou a crescer aí nessa batalha, certo? Vou tá citando os nomes deles aí E quero que vocês dêem atenção, certo? Referente aos nomes que eu vou citar Que é o parceiro João Jadeli da Baixada Que me fortaleceu, me ajudou desde o começo, certo? O Ache Proibida Meu parceiro Gabriel do Rio de Janeiro, certo? Quer mandar um salve pro meu parceiro de Recife O Genetom, certo? Meu outro parceiro que me ajudou também Nesse começo aí que eu tô crescendo Que eu não posso esquecer Citar o nome dele Você mesmo, meu parceiro Henrique lá do Ceará, certo? Meu parceiro Show Aí rapaziada, os parceiros que tá me ajudando aí Vou tá citando os nomes Quero que vocês se inscrevam aí no canal dele, certo? Ativa o sininho Pra acompanhar as notificações, certo família? Que é o Alemão Canidia Meu parceiro Lincoln Detona Felipe Ferrari, certo? Ó, Murilo Tocantins É... Misael do Grau, certo? Mano, vamos pra cima família Entendeu? Mandar um salve pra todos os parceiros Sem exceção Certo? Os parceiros que pediu os molequinhos de bike aí Que dão uns grauzinhos da hora de bike, certo? Os parceiros de todos os parceiros de grau de rua Quero mandar um salve pra geral Sem exceção E agradecer desde já Desde agora, certo? Vamos buscar os 11 mil Certo família? Então dá aquela atenção Vamos explodir o like Colocar o dedo no like família Certo? E a satisfação total Aqueles que se inscreveram no meu canal Você mesmo agora Que tá chegando agora É novo no canal Tá vendo esse vídeo Se inscreva, dá atenção E é nós mesmo, certo? Seus gol Tamo junto Então seus loucos O que acontece? Pra não esquecer um salve Se inscrever no canal dos meus parceiros também Que tá fechado Comigo, certo? Os parceiros aí A voz do grau Quem é a voz do grau? Ah, vocês conhecem Meus parceiros Os MC, certo? Meu parceiro MC Vitinho Pequeno Aquele que canta e toca E meu parceiro Neguinho da BRC O menino do Vral Certo família? Aê Tamec Meu grau Tamo junto Os moleque Tudo que pediu pra me mandar um salve E aquele salve Vai chegar pra você Que tá esperando Certo família? É eu mesmo Estevão Mil Grau Inscreva no meu canal Deixa o like no final do vídeo Tei Salve família Antes do grau na voz Pra todo mundo que gosta do grau Curte, compartilha Se inscreve lá no canal Estevão Mil Grau Curte lá no Instagram Grau é Arte SP No Facebook Grau é Arte SP E vamos aí Tá ajudando nós aí Se inscreve lá no canal Lá nos 11 mil inscritos Lá É nóis família Tamo junto Tamo junto Cachorro Show Lá nos 11 mil inscritos Lá nos 11 mil inscritos Tchau 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 A meiota que voa na pista É normal os moleque de chava Tá descendo a ladeira no grau E os bico não entendem Olha jovem que é a produção do Lucas Mico Vai oi